Estes atrevido Estes atrevido Estes atrevido Um passo para trás, para o lado e de repente Uma volta darás Um passo para a frente, um passo para trás Para o lado e de repente uma volta darás Ai que bem que bailas vilaco Eu quero bailar contigo Ai que bem que bailas vilaco O que importa é que sejas um perigo És atrevido como eu nunca vi Mas convidar-me puxas-me para ti Eu deixo-me ir pois gosto de dançar contigo E quando danças sabes me envolver E no salão para tudo a ver Chego a esquecer-me que em teus braços corre o perigo Tu conheces os meus pontos fracos Eu não sei como sei de ocultar O meu mal é que os homens vilacos Quase sempre são bons a dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem trata de dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem trata de dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Um passo para a frente Um passo para trás Para lá de repente Uma volta darás Um passo para a frente Um passo para trás Para lá de repente Uma volta darás Ai que bem que bailas vilaco Eu quero bailar contigo Ai que bem que bailas vilaco O que importa é que seja um primo Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem trata de dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Se me queres para teu par Porta-te bem trata de dançar Tira a mãozinha daí Já sei que é bom mas não é para ti Eu quero casar-me vestida de branco Em um lugar na igreja vou-te reservar Para que lá estejas como um convidado E perto de ti me vejas passar Vais ver-me de branco Vais ler em meus olhos Tanta felicidade em frente ao altar Vou casar com o homem Que me dá seu nome Tu que me unigaste Te arrependerás Eu quero casar-me Vestida de branco Vai doer-te tanto Feliz me verás Feliz me verás Eu quero casar-me Vestida de branco E nem sabes quanto Te arrependerás Depois com o tempo Quando te lembrares Quando pela noite Cheguem as saudades Chorarás baixinho Chorarás por dentro Irás disfarçar Querendo ocultar Será muito tarde Já não voltarei Nessa mesma noite Tu que me unigaste Que me dá seu nome Que me unigaste Que me unigaste Que me unigaste E nem sabes quanto Vestida de branco Vestida de branco E nem sabes quanto Te arrependerás Eu quero casar-me O que é que eu sinto? E porque fico sem vontade E sem volta Quando me deixas Com a tristeza E a saudade À minha volta Como uma doida Aqui te espero Com anseios e desejos No silêncio da noite Sonhando com teus beijos O que é que eu sinto? O alvoroço Que me deixa sem sossego Quando regressas E vens beijar-me Nesta cama Onde me entrego Não sei o que espero Não me decido Não consigo abandonar-te E em vez de deixar-te Cada vez mais te quero Onde está meu orgulho Pois sofro desespero Por quererte E tenho tanto medo De perderte Porque é que eu não resisto Não sei o que espero Não me decido Não consigo abandonar-te E em vez de deixar-te Cada vez mais te quero Onde está meu orgulho Que sempre de mim mesma Até me esqueço E só fico feliz Se te obedeço Na ansia de beijar-te É que eu existo Onde está meu orgulho Pois sofro desespero Por quererte E tenho tanto medo De perderte Por que é que eu não resisto O que é que eu sinto Onde está meu orgulho Onde está meu orgulho Onde está meu orgulho Sonhei com o cigano Dançando ao luar Ao redor do fogo Aceso no chão Ao som da voz rouca que a soluçar Cantava em balada por um vilão Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Tinha a pele de bronze Que o sol desnuou Os olhos de lince Sempre a feiscar Bailando era um tigre Rodeando as presas Ai fosse eu cigana Para ele não apressar Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Vendo-a bailar Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus Vendo-a bailar Ao som das palmas das mulheres O meu cigano bailarino Que a luz velte como um deus Quis ser cigana E do meu sonho recordar Bailar com ela a noite inteira À luz das estrelas que há nos céus À luz das estrelas que há nos céus Como os anos se passaram Como o mundo está diferente Como está tudo mudado Aqui estamos lado a lado Como dois apaixonados Que se abraçam devagar Com os anos se passaram Com os anos se passaram Como o mundo está diferente E aqui estamos frente a frente Como o trono aos nossos olhos Dizem coisas sem falar Parece que ainda foi ontem Que dançamos abraçados E juramos sempre amar E juramos sempre amar Que nos demos um ao outro E sabemos que este amor Nada pode separar Como os anos se passaram Quantas voltas deu a vida E nós sempre mais amantes Mais unidos do que dantes Tantos anos se passaram Já tudo o tempo mudou Mas o nosso amor ficou Parece que ainda foi ontem Que dançamos abraçados E juramos sempre amar Que nos demos um ao outro E sabemos que este amor Nada pode separar Como os anos se passaram Quantas voltas deu a vida E nós sempre mais amantes Mais unidos do que dantes Tantos anos se passaram Já tudo o tempo mudou Mas o nosso amor ficou E nós sempre mais amantes E nós sempre mais amantes E nos dias um ao outro E nós sempre mais amantes E nós temos que ir Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Dizes que eu sou antiga a pensar e não vou Encontrar quem me seja fiel ao amor Talvez tenhas razão mas eu sou como sou E prefiro estar só a amar um traidor A mentira não se dá comigo A vir um amigo fraterno e sincero e leal No amor eu exijo exclusivo Aixão fogo vivo inteiro, completo, total Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu traíste o carinho que a mais ninguém dei E que tenho a certeza que a mais ninguém te deu É assim que tu queres e com outras mulheres Não partilho o que é meu, muito meu e só meu Pagarás por tudo o que tens feito Ninguém é perfeito Mas só Deus sabe o que eu sofri Bem na alma de tanto sofrer Amar é viver e por ti mil vezes eu morri Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar És como és pior para ti Tu andas com outras não adianta negar Eu própria vi e decidi Entre nós com tudo para sempre acabar Eu também com tudo para sempre Eu também com outras não adianta negar Eu vou me dar sentido Porque ele está mal mal Eu também com outras não adianta negar A minha vida com todas as imagina Eu também com outras não adianta negar Coração, porque soltas coração Coração, bate lá mais devagar Coração, quem te abraça coração Coração, porque estás a acelerar Já bebi, para acalmar um daiquiri Se houver ru, dois ou três mais vou beber Coração, que se passa coração Tens razão, o importante é viver Vim para ver, mas não consigo mais parar A vida são dois dias e eu não os vou perder Estás a ver, eu quero é dançar feliz Ninguém me para até ir ver o sol nascer Coração, porque soltas coração Coração, bate lá mais devagar Coração, quem te abraça coração Coração, porque estás a acelerar Já bebi, para acalmar um daiquiri Se houver ru, dois ou três mais vou beber Coração, quem te abraça coração Coração, tens razão, o importante é viver Vim para ver, mas não consigo mais parar A vida são dois dias e eu não os vou perder Estás a ver, eu quero é dançar feliz Ninguém me para até ir ver o sol nascer Coração, porque soltas coração Coração, coração, bate lá mais devagar Coração, quem te abraça coração Coração, porque estás a acelerar Já bebi, para acalmar um daiquiri Se houver ru, dois ou três mais vou beber Coração, que se passa coração Coração, tens razão, o importante é viver Coração, porque soltas coração Coração, porque soltas coração Coração, bate lá mais devagar Coração, quem te abraça coração Coração, porque soltas coração Coração, porque soltas coração Já bebi, para acalmar um daiquiri Se houver ru, dois ou três mais vou beber Coração, que se passa coração Coração, tens razão, o importante é viver Coração, tens razão, o importante é viver Coração, tens razão No rosto o cabelo já te embranqueceu Lembrarás o jardim em que eu Amei pela primeira vez Que será feito Do teu riso maroto Ai, ai, ai Como é de saber onde estás Vivemos juntos Nosso primeiro amor Ai, ai, ai Ai as maldades que o tempo nos faz Que será feito de ti Verás alguém ou estás só És feliz ou infeliz O que é que o tempo te fez Terás rugas no rosto O cabelo já te embranqueceu Lembrarás o jardim em que eu Amei pela primeira vez Amei pela primeira vez Desde o rosto o cabelo já te embranqueceu Lembrarás o jardim em que eu Amei pela primeira vez Que será feito de ti Terás alguém ou estás só És feliz ou infeliz O que é que o tempo te fez Terás rugas no rosto O cabelo já te embranqueceu Lembrarás o jardim em que eu Amei pela primeira vez Hoje à tarde sentei-me ao piano e sem querer de repente Te dê-lhei a primeira canção Te dê-lhe a primeira canção Que tu me dedicaste Recordei como ouvi-la por ti Me deixou tão contente E agora tocada por mim Me parece tão triste de ouvir Tu encheste música Os dias de amor e loucura Que vivemos os dois esquecidos No resto do mundo Como tudo que é belo Era frágil a tua ternura E a paixão como um barco sem rumo Acabou indo ao fundo Escreveste uma canção Um refrão com o bolet Num poema paixão Uma história sublime de amor Versos, palavras, são Ai, de quem neles querer Vai descobrir que é Vendedor de ilusões o cantor Inventaste palavras diferentes Que eu nunca escutara Musicaste-as vestindo-as de sons Meludia rara Eu ingênuo escutei como vida Na primeira audição Convencida por ti ter sido Eu-me a inspiração da canção E o dia da tarde descobri Era tudo mentira E ouvi mais uma estrofa Esquecida do teu repertório No piano uma nota perdida Fora de compasso Em que sou obrigada a viver Na memória que guardo de ti Escreveste uma canção Um refrão, um copolé Num poema paixão Uma história sublime de amor Versos, palavras, são Ai, de quem neles querer Vai descobrir que é Vendedor de ilusões o cantor Escreveste uma canção Um refrão, um copolé Num poema paixão Uma história sublime de amor Versos, palavras, são Ai, de quem neles querer Vai descobrir que é Vendedor de ilusões o cantor Vendedor de ilusões o cantor Escreveste uma canção Escreveste uma canção Um refrão, um copolé Num poema paixão Uma história sublime de amor Versos, palavras, são Ai, de quem neles querer Vai descobrir que é Vendedor de ilusões o cantor Escreveste uma canção Um refrão, um copolé Num poema paixão Uma história sublime de amor Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Mas só quis ser mulher Não tem razão de ser Eu que sou Disseste-me adeus até logo Sabendo que não voltavas Eu senti que partias para sempre Mas disse baixinho Amor não demores Fiz-me forte Não te dei a ver Que antes queria perder Até morrer Quando nasce o amor Nasce em sonhos Também assim disse Alguém que é louco Quando o amor Termina com alma Em ferida Morremos na vida Um pouco Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Que só quis ser mulher Não tem razão de ser É o que sou Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Que só quis ser mulher Não tem razão de ser É o que sou Mesmo ontem fizemos projetos Arquitetando o futuro Desejaste uma casa isolada No campo ou na praia Refúgio dos dois Mas não quero que venhas a saber Que preferia perder-te morrer Quando nasce o amor Nasce em sonhos Também assim disse Alguém que é louco Quando o amor Termina com alma Em ferida Morremos na vida Um pouco Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Que só quis ser mulher Não tem razão de ser É o que sou Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Que só quis ser mulher Não tem razão de ser É o que sou Mulher só Com tanto amor para dar É noite sem luar É noite sem luar E há que o sol faltou Mulher só Mulher só Que só quis ser mulher Não tem razão de ser É o que sou Mulher só É noite sem luar É noite sem luar